Bem pessoal, hoje o vídeo de hoje é pra falar sobre a distribuição de proventos do Vigia 11. O Vigia 11 aí que teve uma desvalorização brusca aí no final de agosto. A cota chegou aí a cair, gente, a 8,80, tá? Cair pra 8,80, tá bom? E muitos cotistas desesperados, quando se dá essa queda, gente, é porque há uma desistência de compra e há também o quê, né? Uma grande saída de cotistas do fundo. Pessoas começam a desistir, começam a ficar desesperado, há um menos interesse de compra e com isso a cota despenca. Quem entende, quem acha que ali é uma oportunidade porque o fundo ainda começa, ainda faz sentido pra sua carteira e tem dinheiro, vê ali uma oportunidade de comprar ainda mais e poder potencializar os seus ganhos futuros. Mas e aí? Ninguém sabe se realmente, né, no futuro, como todos os fundos, todos os ativos e ações, como se no futuro a gente não sabe o quê, se esse ativo vai sim, tá, ser uma boa opção. Porque muitos compraram ativos, ações, fundos, achando que era uma boa opção e com o passar do tempo viram que o mercado não disse a mesma coisa, né? O que aconteceu dentro do fundo, dentro da empresa, não disse a mesma coisa que condizia com o seu intuito no início da compra. Bem, gente, verdade é que o fundo, né, o Fiagro Vigia 11, ele é sim um fundo aí, né, bem arriscado, né? Os seus CRAS é CDI mais 5 e pouco, chegando aí quase CDI mais 6, não sei se tem algum CDI mais 6. Então a gente já vê o quê, né? Que em CDI mais 5 já dá aí o quê, gente? 18%. Então pra quem adquiriu essas dívidas, é claro que fica assim mais difícil com a Selic alta pra pagar essas dívidas, né? Há sim um fôlego de esperança porque a Selic agora começou, né, a ter uma tendência aí de queda, caiu meio ponto. Pode ser que na próxima reunião do Copom ela venha a cair também mais um pouco, pode se manter, né, estável. Mas o pior, gente, não é o CDI, porque o CDI é um indexador como qualquer outro, como IPCA, como IGPM. Na minha visão, o pior desse fundo é a alta concentração, tá, de alocação do patrimônio em algumas empresas. Porque tem empresa que tem 22% do patrimônio alocado, tem empresa que tem 12% do patrimônio alocado, tem empresa que tem 7% do patrimônio alocado. E como ele tem aí, né, quase 900 milhões, então você imagina que de 900 milhões, 22% do patrimônio alocado em uma única empresa é muita coisa. Chega aí, gente, há 200 e poucos milhões. Acho que agora deu uma reduzida pra 180 e poucos milhões, mas ainda assim é muita coisa. Se essa empresa tal, essa empresa X, tiver um problema financeiro e não puder aí pagar ou atrasar, vai trazer problemas pra quê, né? Pra justamente 22% do patrimônio do fundo. A outra que tem 12%, se não conseguir pagar as suas pendências, vai trazer aí problemas para quê? Para nada mais, nada menos que 12% do patrimônio. Aquela que tem 6%, 7% alocado. Gente, são 6%, 7% sem trazer rendimento ao fundo ou trazer problemas ao fundo, tá? E, gente, eu tô toda descabelada e já tô vendo que meus cabelos brancos estão aumentando cada vez mais. Será que foi por causa do Vigia 11, hein? Hum, sei não, viu? Mas o fato é que eu quero me aposentar antes de ficar uma anciã, porque depois que eu ficar uma anciã eu não vou conseguir mais trabalhar, né, e fazer meus aportes e turbinar minha aposentadoria. Bom, gente, paz, trazendo aí, né, voltando, tirando as brincadeiras e voltando ao assunto, o Vigia 11 se pronunciou, a gestão do Vigia 11, como sempre uma gestão muito ativa, veio ao público justamente no dia 6 desse mês anunciar novos proventos. Estaria aí a gestão do Vigia 11 se antecipando, né, pra tirar aí a agonia dos cotistas, né, daqueles que estão desesperados com o fundo? Porque, na verdade, ele anuncia, sim, tá, os rendimentos e amortização, mas em uma data mais pra frente, mais posterior. Mas ele veio a público antes. Estaria eles aí tentando tranquilizar os cotistas? Vamos dar uma olhadinha, gente. No informe de rendimentos e amortizações, o Vigia 11, né, os gestores vêm aqui e anunciam, olha, no dia 6 do 9, tá, que o Vigia 11 vai estar pagando aí 13 centavos por cota, que a data base, né, o último dia de negociação com direito a provento é no dia 13 do 9, e que ele vai estar aí pagando 13 centavos por cota. No mês 8, o informe, né, avisa os cotistas de rendimentos e amortizações foi no dia 10 do 8. Já agora, no mês 9, né, eles se anteciparam e trouxeram esse aviso aí no dia 6 do 9, né, o que pra mim leva uma suspeita aí de que eles estão querendo acalmar os cotistas, que tá, né, na visão deles tá tudo sobre controle, que o fundo, né, até o presente momento não caiu os rendimentos. Bom, nesse caso, né, o fundo estava aí, olha, 9 e 29, tá, isso no dia 6 do 9, eu acho que justamente por conta desse aviso, o fundo aí, né, deu uma valorizadinha a mais na cota, ele já teve aí, né, bem mais descontado, ele chegou a 8 e 80, e como vocês podem ver, né, isso aí foi no final do mês passado, tá, no final de agosto, tá, ele chegou aí a 8 e 80, foi a sua mínima, e agora ele se recupera aqui, né, chegando aí a 9 e 41. O preço hoje da cota é de 9 e 41, o mínimo e o máximo em 52 semanas foi de 8 e 80 o mínimo e 10 e 64 o máximo. O dividend yield está aí em 18,28% e nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de menos 8,55%. No mês atual valorizou aí 2,51%. Então, aí a gente viu que teve uma grande queda, quando valoriza, tem essa valorização aí, né, do mês atual. O seu valor patrimonial é de 9,51 centavos, o seu PVP está 0,99. Ou seja, o PVP é o indicador que nos indica se o ativista está sendo vendido caro, barato, pelo seu preço justo, considerando que 1 é o preço justo, então 0,99 está com 1% de desconto. Ele tem um valor em caixa aqui de 5,75%, totalizando aí 47.304.562,07 reais. Número de cotistas 138.563, número de cotas 86.455.117. Trazendo aqui o gráfico de dividendos distribuído, ele traz aqui, né, já é 3 meses consecutivos, aí julho, agosto e setembro, distribuindo aí 13 centavos por cota. A data com que o fundo anuncia aí, né, os gestores anunciam a data e o valor de pagamento, geralmente é no oitavo dia útil, tá, de cada mês. Eu falei 7 porque eu confundo às vezes que no sétimo dia útil, quem anuncia é o IRDM e no oitavo dia útil é o vigia 11. E o pagamento do vigia 11 geralmente é no décimo terceiro dia útil, tá? O IRDM paga no décimo segundo dia útil e um dia depois o vigia 11 paga, né, um dia depois dia útil, tá? Porque se o IRDM pagar numa sexta-feira, né, o dia útil depois vai ser só na segunda, então um dia útil depois que o IRDM paga, aí o vigia 11 também paga. Estou aqui apenas com o relatório, né, do mês de julho, então eu não vou estar observando muito os comentários do gestor, porque ele traz aqui que ele vendeu alguns, a porcentagem de alguns CRAs, mas eu vou ler aqui o objetivo do fundo, tá? O fundo tem como objetivo o investimento preponderante em certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Público-alvo, são investidores em geral. Tem uma taxa de administração e gestão de 1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com valor mínimo mensal de 20 mil no primeiro ano de funcionamento do fundo e de 25 mil mensal a partir do segundo ano do fundo. Então, esse 1,15% é calculado sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? Tem uma taxa, sim, de performance, tá? 10% sobre o que excedeu o CDI, conforme definido no regulamento, provisionada mensalmente e paga semestralmente nos meses de janeiro e julho. Então, essa taxa de performance, o fundo só tem direito se eles exceder aí o CDI, e é claro que eles excedem o CDI, porque sempre é CDI mais 5, CDI mais 6 e 6, CDI mais 5 e pouco, CDI mais 4. Então, sobre esse que excede, sim, eles têm, o fundo tem direito aí a taxa, retirar sua taxa de performance. Tem uma taxa de escrituração de 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo com valor mínimo mensal de 3.500 no primeiro ano de funcionamento do fundo e de 5.000 mensal a partir do segundo ano do fundo. Divulgação de rendimento é no oitavo dia útil, tá? Então, ó, acertei. Data ex, dia 9, né, dia útil, e data de pagamento é no décimo terceiro dia útil, tá vendo? Dados adicionais, a gestão é a valor, a gestão de investimento, a administração é o BTG Pactual, escrituração, BTG Pactual, tá? E tem essa empresa que presta aqui a auditoria, tá? São auditores independentes. Vai trazer aqui informações operacionais. Data de início do fundo, 24 de novembro de 2021. Então, agora em novembro, o fundo ainda vai fazer dois anos. Prazo de duração indeterminado. Classificação ABIMA, FII de títulos de valores imobiliários, gestão ativa, tá? Classificação FIAGRO. Traz aqui o código de negociação. Bem, gente, eu tenho 150 cotas no momento. O preço atual é de 9,41, mas o meu preço médio por cota é de 9,52. Então, eu tô perdendo aí 11 centavos por cada cota, tá? Nesse momento, isso é a termo de valor patrimonial, tá, gente? Nesse momento, eu vou receber aí, né, o valor de 19,50 reais. Ainda não está provisionado na corretora, porque só vai ficar provisionado quando realmente, de fato, é eles anunciar o valor na data com. Mas, baseado no que eles trouxeram a público, eu vou receber o que eu recebi o mês passado, que foi 19,50 reais. Gente, eu confesso pra vocês que hoje, na minha visão, tá? Eu ainda não decidi se eu vou vender esse FIAGRO, mas hoje, na minha visão, eu não colocaria mais um fundo, tá? Seja fundo que fosse, rendimento que fosse, com concentração do PL, tá? Esse negócio de concentração é muito importante a gente observar. Tanto concentração de imóvel, tá? Em uma determinada cidade, ou um só inquilino, quando se trata de fundos de tijolo, ou, nesse caso, né, gente, fundo de dívida, tá? Quanto mais ter o PL diluído, melhor. Então, quando você pega e você vê ali que o fundo tem 6 em 1, 7, 8, Se tiver 6 em 1, ainda dá pra levar mais 6 em 1, 14 no outro, 12 no outro, 22 no outro. Gente, isso é péssimo. Isso é péssimo, porque até quem tem a lâmina de dívida bem distribuída pode, sim, dar problemas, né? O IRDM teve problemas aí com uns pra receber. A sorte é que era pouquinha porcentagem. E, mesmo assim, deu defasagem nos rendimentos. Imagina 12, 6, 22% do PL sem trazer rendimento ao fundo. Isso não só vai tirar o quê? O rendimento, como vai desvalorizar, vai fazer o fundo derreter, né? Bom, isso é a minha visão, tá bom? E é isso, pessoal. É por isso que hoje, se eu fosse comprar hoje, eu não colocaria mais o Vigia 11 na minha carteira, tá? Isso não quer dizer que é uma má gestão, tá? Teve aí esse probleminha, não sei, de ganância e tal. Mas a gente vê que é uma gestão ativa. Com esses problemas, eu acredito que eles estão mais antenados, porque estão se esforçando pra vender alguns crás. O fato é que é uma gestão ativa, esperta, e a gente espera que para os próximos capítulos isso venha a melhorar. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se você gostou, se te acrescentou de alguma forma, algum conteúdo, alguma coisa, trouxe valorização, agregou algum benefício, não deixa de curtir, tá bom? Tchau!